Oi, tudo bem? Sejam todas bem-vindas! E hoje, como em todos os meus vídeos, eu vou falar de moda. E se vocês gostam das minhas dicas, não deixe de dar o like, de se inscrever e de ativar o sininho pra receber todos os meus vídeos. Eu sou Cíntia Lepaus e vamos ao vídeo! Eu recebi vários pedidos pra que eu fizesse vídeos com calças, afinal, nem todas as mulheres gostam de usar vestidos, cada qual com seu estilo. Eu gosto muito de vestidos, mas uso calças também, principalmente pro trabalho. Eu me sinto bem mais à vontade. O modelo de calça mais usado pelas mulheres em todo o mundo é a calça cintura alta. Além de valorizar o corpo da mulher, ela delineia o quadril e deixa a cintura mais fina. Essa modelagem aparece em todos os tipos de calças, sejam elas flare, cigarrete, skinny, pantalona e pantacu. A calça flare é justa nas coxas e vai alargando a partir do joelho. É uma versão moderna da antiga boca de sino, que foi sucesso nos anos 70. É indicada pra quem tem quadril largo e também pro corpo oval. Ela dá um equilíbrio à silhueta. Pra produções elegantes, use com calçado adequado pra ocasião, que pode ser um salto ou um calçado mais confortável, porém arrumadinho. Pra situações descontraídas, faça um railô, combinando com tênis ou uma rasteirinha. Manter a barra no comprimento certo é fundamental. Ela nunca deve arrastar no chão. Pra quem busca estilo e conforto, a calça pantalona é a escolha certa. Os modelos tradicionais são de tecidos lisos, podendo variar pra versões com estampas, a depender do estilo pessoal. O corte da peça é bem solto no corpo. O comprimento é longo, sem arrastar no chão. Combina com todos os tipos físicos. A calça de modelo skinny é conhecida pela modelagem mais ajustada ao corpo. É ideal pra ser usada no trabalho e no dia a dia e também em festas. Combina com blusas mais soltinhas. A calça cigarrete é muito parecida com a skinny. A diferença está no comprimento, já que a barra termina no tornozelo. Além de conferir estilo e modernidade, a calça cigarrete pode ser usada com todos os tipos de calçados, a depender da ocasião. A calça clochar é atemporal e pode ser usada em diversas ocasiões. Super confortável, o efeito de amarração na cintura define a calça clochar. Ela aparece no modelo cenoura, pantacour, pantalona e por aí vai. A calça capre tem como principal característica o afunilamento em direção à barra. E o comprimento pode ser do meio da canela até a altura do tornozelo. A calça pantacour é uma versão mais curta da calça pantalona. Ela é super indicada para situações despojadas e ideal para dias mais quentes, quando você não está afim de usar uma calça comprida. Ela deixa o visual arrumadinho para eventos descontraídos. Os links das lojas vou deixar na descrição do vídeo. E por hoje é só. Espero que tenham gostado das minhas dicas. Beijos e até o próximo vídeo.